Pissa no ar, vai começar Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar Vire as crianças da sala Tranque o leão na jaula Banicó! Microfone ligado Convidado sentado Ouve essa merda senão não está desempregado Banicó! Banicó! Um programa tão sensacional Sucesso Até no canabial É nóis mesmo! Terça-feira, 8 de setembro Estamos de volta aqui na Jovem Pan O nosso Robert de hoje é Anderson Anderson Drummond Tudo bem, Drummond? Tranquilo, tranquilo Você habita Osasco Ô meu Deus! É isso? Isso mesmo! Analista de comércio exterior Exatamente! Você trabalha onde? É consultoria de comércio exterior É só uma consultoria Isso, consultoria Você é você sozinho ou você trabalha numa empresa? Não, é uma empresa Então, é isso que eu queria saber Ah tá, não Não sei se você pode falar o nome Lógico que pode É na Sandler e Travis do Brasil Então, ninguém conhece Fica tranquila Você pode falar que não vai fazer diferença Ela não vai ter um contrato a mais porque você falou aqui Mas fica tranquila Mas muita sacanagem Muito esqueminha Muito dinheiro fora Muita offshore Aquele esqueminha que você já sabe bem, né? É muito mesmo Como tem picaretagem aí, hein? Bastante Muito bem Ele concorda Seja bem-vindo, Anderson Anderson Drummond O nosso Robert de hoje Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelais Boa terça-feira a todos Boa terça-feira, Gordinho Gostoso Cala a boca, trouxa Aqui é pra você, ó Na boca de quem não presta Até quem é bom não vale nada Nossa, que forte Nossa, que forte Convida Convida Quem você convidou? Convida 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 Fala, Emílio, beleza? Fala, Convida Vamos aí Trouxemos aqui Uma pessoa especial Né? Um grande professor Professor Vila Professor Vila Sabe tudo de história, cara Ó Que legal Professores especialistas Professor da USP Exatamente História do Brasil Você vai sentir o drama E ele também Vai contar um pouco de política Não, falar de história História e política Sem política Mas a política Não, política O Brasil Não, não, não Política, não Política, vamos deixar Riqueza de Santos Não, mas olha só Vamos deixar pros pingos nos is É melhor, é? Não, mas o professor Vila Pingos nos is Não, é, aqui o Jornal da Manhã O professor Vila fala muito de política Jornal da Manhã Veja bem Vamos falar de história Vamos falar de história Boa, milhaça Boa Professor Vila é um especialista Nossa, é o mestre De tudo sobre O que vocês quiserem saber Sobre República Velha Nova É... Falar do que vocês quiserem O homem sabe tudo De Getúlio Se você quiser falar Ninguém quer falar de Getúlio Não, não É a história mundial Pra você saber Onde estamos No caso Hoje É bom É importante saber o ontem Tem que saber tudo Porque aí você monta Um quebra-cabeça Sobre porque que estamos Nessa situação hoje Tudo tem a ver com ontem Muito bem Hoje professor Na vida né Putz É bom esse seu livro Como você é inteligente Muito bem Professor Vila Hoje aqui no Pânico na Jovem Pan Muito bem meus queridos Hoje uma presença Garborosa Que que é isso hein Que que é isso hein Hoje uma presença elegante Ilustre Aqui está ele Historiador brasileiro Mestre em Sociologia Pela Universidade de São Paulo Doutor em História Social Pela USP Professor da Universidade Federal De São Carlos E faz parte da bancada Do Jornal da Jovem Pan Aqui está o Professor Vila Tudo bem mestre Tudo bem mestre Tudo bem mestre Tudo ótimo Tudo ótimo Apesar de todos esses títulos Você é um professor E professor me parece não ser uma profissão muito valorizada nesse país que não valoriza a cultura Infelizmente Não, não valoriza mesmo E a formação dos professores primeiro é muito ruim né Os cursos de licenciatura Porque você dá aula Você tem que fazer o bacharelado da sua área específica E é obrigado a fazer licenciatura tal né As licenciaturas são muito ruins também Que muita gente que dá aula na licenciatura Que ensina você a dar aula Nunca deu aula no ensino fundamental e no ensino médio tal Os manuais didáticos são pavorosos também O salário é um horror Portanto é uma profissão difícil É infra que falta Falta infra ou falta vontade Falta infra Dinheiro não falta viu Falar que falta dinheiro Ele é mal aplicado tal Esse negócio que Não tem dinheiro no orçamento tal O que falta é gente competente Falta os bons prédios escolares que são ruins Falta mudar o clima do país Um país que não valoriza a cultura Que teve um presidente da república Que dizia que Pior que ler só correr numa esteira Que é o Lula né Você não pode levar a sério um país desse né Ou seja Você tá fazendo com que Ler e estudar Não serve pra absolutamente nada 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 Então acho que passa por um contexto extra escolar Para as pessoas valorizarem o que era escola Então mas por que que isso mudou Vila Porque antigamente Você ia numa cidade E as pessoas importantes da cidade eram O padre O prefeito E o diretor da escola Estavam lá em todas Claro O que que aconteceu Que mudou isso Popularizou o ensino O ensino virou mal Parte é isso Em parte Essa enorme expansão que deveria ter De você colocar toda a criança na escola e tal Você não tinha um sistema que conseguisse com eficiência absorver Então o que aconteceu A expansão aconteceu né A expansão aconteceu Se você for pegar 40 anos atrás Você tinha um sistema escolar muito maior que o atual Mas também você tinha milhares Um número enorme de crianças que não tinha acesso à escola Inclusive quando o Brasil era A maioria da população era rural Falava é Você a miséria era menor Porque você não via a miséria Porque a miséria estava no campo Quando esse pessoal migrou para as cidades E o Brasil virou um país urbano É um momento que a escola também Não conseguiu dar conta desse processo De deslocamento populacional Campo cidade ou nordeste e sudeste por exemplo Isso fez com que fosse piorando E por outro lado Novas profissões foram surgindo E quadros que antes iam ser professores Foram para outras profissões Porque o Brasil ficou um país muito mais amplo Com outras oportunidades profissionais Antigamente a opção para trabalhar era médico, engenheiro Tudo bem Ser militar etc Ou ser professor Aí foi ampliando E outro Esses quadros que antigamente Iam para o ensino Começou a ir para outras profissões Então há um conjunto de razões Além do desprestígio da cultura Nós somos um país que emburreceu Nós passamos do regime militar Para a democracia Mas em termos culturais Em certos momentos do regime militar Ao menos que eu vivi Nos anos 70 Em termos culturais O Brasil era N vez melhor Nós tínhamos grandes jornais Grandes revistas Um cinema Uma televisão Que era muito melhor Que a televisão atual O Brasil emburreceu O Brasil piorou E a culpa não é do regime Mas não era mais elitizado na época? O Brasil não era um país assim Meio uma fazenda E o senhor Mais ou menos Mais ou menos Olha nos anos 70 Você tinha o Jornal da Tarde Que não existe mais O Jornal da Tarde tinha Um crítico de música popular Um de música clássica Um de teatro Quatro de cinemas De cinema Você pegava o caderno de leituras De sábado Você guardava para ler no domingo Tinha uma edição de esporte Segunda-feira Quer dizer Era um país muito mais inteligente Ciclos de cinema Que tinha por todo lugar Debate Era obrigado Você para conviver Ao menos com quem eu convivia Você precisava estar por dentro do cinema Por exemplo Assistir os grandes clássicos Que era do cinema europeu Afinal Para discutir essas questões teóricas Intelectuais Ninguém queria saber do cinema americano A Nouvelle Vague Queria falar da França Ou do cinema italiano Tudo isso acabou Há uma mediocridade em geral Na elite Na universidade Tem professores que você cair de quatro Não levanta Nem com guindaste Porque é um pessoal medíocre Eu nunca vi gente Tão burra como na universidade Mas o brasileiro Teve que sair para trabalhar E não tem mais tempo para isso Eu acho que tempo Você pega as sociedades Contemporâneas Da Europa Ocidental Você tem uma valorização da cultura Você vai na escola Você lê os clássicos da escola Os clássicos da literatura do seu país Sim Aqui o Renan Calheiros cita a Valesca Popozuda Né? A questão de três, quatro dias atrás Sim Então quando o presidente do Senado Cita essa senhora e tal Vamos chamar assim Não dá Não dá para levar a sério Não dá Não dá para levar a sério um país Enquanto você tem O Roberto Benigni na Itália Em Florença Hoje Todas as quartas passa pela RAI Lendo e discutindo a Divina Comédia E tem um monte de gente assistindo Aqui tem quem? Aqui não tem nada Então a grande questão É que nós perdemos a chamada Alta cultura Vamos chamar assim E ficamos com a cultura de massa Todo mundo emurreceu Aqui cantor Músico popular e intelectual É piada É piada Em qualquer lugar sério É um músico É um músico Aqui não Virou intelectual O cara sabe tocar um instrumento O cara sabe O cara faz uma música Vira Põe uma letra Independente se é sertanejo O MPB Vira poeta Não é É um sujeito de segunda categoria Vamos chamar assim né Beleza Então a grande questão A grande questão é essa O país emburreceu Então mas houve uma grande inclusão Nesses últimos anos Nos últimos 30 anos Sim Dessa Do que a gente está falando Sim De pessoas que tiveram acesso à escola Sim Que tiveram Vamos dizer assim Que a vida do cara Ela deu uma melhorada Em termos de Material Dentro da casa dele É verdade Tem um DVDzinho Tem uma TV a cabo Tem um carrinho Tem uma internet Porém a infra Em volta não mudou A rua continua ruim E não tem esgoto E não tem a escola E não tem E ele continua vivendo No mesmo lugar Onde vivia É claro Você tem razão Pega um escritor brasileiro Que tenha menos que 50 anos Procure um grande escritor O cara que seja reconhecido Que as pessoas vão na livraria Sabe quem é a quem Não tem Mas porque ninguém pode de nada Hoje professor Eu não sei Hoje em dia ninguém pode Se o cara faz um trabalho bacana No primeiro arrebenta No segundo todo mundo Já começa Não sei Parece uma inveja Aí você está valendo Escapulpozuda Está entendendo Onde eu estou querendo chegar ou não? Ninguém pode fazer nada No Brasil hoje professor Mas veja a estrutura de cultura Existem secretarias municipais de cultura Secretarias estaduais Ministério da Cultura Tudo é uma porcaria Se você acabar com mim Que não tem nenhum problema A Secretaria Estadual de Cultura Aqui de São Paulo É um horror É um horror Entre ela tem e não tem Mesma coisa melhor Que não tivesse E a Secretaria Municipal de São Paulo Vão pegar na maior cidade do Brasil É um desastre também Então a grande questão Por exemplo O que você pega 400 mil A Secretaria Estadual da Cultura Pega 400 mil Divide um prêmio de 200 mil Para quem tem até 40 anos No escritor E outro Quem tem mais 200 mil Eu com 400 mil Dividia Em 40 prêmios E 10 mil reais Se agitava esse estado Com poetas Dramaturos Ia nas periferias Na região metropolitana No interior do estado Que pegava escritores Contistas Mas o cara fica lá Do lado da sala São Paulo Que diz que é popular Custa 300 reais o ingresso Bem popular Uma vez eu quis ver Esse maestro venezuelano Um que tira, faz Faz aquelas Quando eu fui ver Era 300 Falei, pô, super popular Então a coisa toda É que os agentes Que poderiam mobilizar O poder público Município, estado Governo federal É um verdadeiro horror Ou quando pegam dinheiro Pela lei Rouanet É para dar Para aqueles que sustentam O projeto criminoso do poder Na esfera federal Fundamentalmente Então você pega A Maria Bethânia Queria um blog Queria receber Numa época aí Já fazem alguns anos Um milhão É um milhão né Um milhão para pôr uma poesia por dia Eu falei Me dá 100 reais Que eu ponho uma poesia Mas você acha que o brasileiro Está interessado realmente em cultura? Não está Porque as redes sociais Ao contrário do que nós imaginávamos Que ia socializar a cultura Socializou a imbecilidade O imbecil do quarteirão Hoje ele é imbecil mundial Porque deu-se um espaço Nunca na história Os imbecis tiveram tanta importância Como agora Tanta voz Porque tanta voz Porque o imbecil Ninguém levava a sério Ele ficava lá Hoje a internet Imbecilizou grande parte do mundo Ao mesmo tempo Que você pode ir pelo Youtube Ver todos os clássicos Do cinema De todo lugar É incrível Eu fico fascinado Você quer ver uma cena De um filme O cara já recortou Aquela cena E te colocou O final do Rainha Cristina Por exemplo A Greta Garbo Que é um final clássico Eu um dia Alguém Eu não tinha assistido Aí eu vi a hora da estrela Pelo Youtube Não, não Então Que é da Clarice Lispector É da Clarice Lispector Aí você chega Pô Você encontra tudo Agora com esse universo Aí você coloca a educação Para fazer o gancho Você imagina Pegar trechos do Youtube Jogar na sala de aula O que você não pode Entrar na sala de aula E vir com a velha linguagem Que você usava Há 40 anos atrás Para usar o teu exemplo Você imagina Se você tivesse uma infra Que você pegasse Um trecho do Youtube Jogasse na tela No interior da sala de aula Que ninguém vai ter computador Porque o computador De 100 dólares Do Aloysio Mercadante Esse que é criminoso Que recebeu dinheiro Roubado do petrolão Então o criminoso Alexandre O Aloysio Mercadante Esse foi o ministro da educação Ou antes da ciência e tecnologia Já está condenando ele Estou condenando Porque ele cometeu crimes Vários Tem os aloprados Da campanha aqui em São Paulo Isso 2006 Eu não esqueço Né É que nós somos um país Que esquecemos muito Esse que é o problema também Então se imagina Não é dar um computador Era 100 dólares Cadê o computador Mercadante Será que foi o dinheiro Do petrolão Eu não sei Mas era 100 dólares Nós nunca vimos Então não precisa de um Para cada um Mas hoje está caro 100 dólares Ah certamente Já não é mais 100 reais Mas imagina o seguinte A gente não precisa de um Mas imagina ter uma tela Na sala de aula E você pegar o Youtube Sobre conectar o trecho do filme Ou de um programa Ou de alguma coisa E discutir com os alunos Então a grande questão Mas é possível fazer isso É possível fazer isso Só pegar um laptop Não custa nada Mas aí o que acontece Ouvi lá Mas aí Mas aí Então quer dizer Então o que você está dizendo É o seguinte A estrutura A estrutura é ruim É ruim Então depende muito do professor Depende da vontade dele Depende um pouco também da vontade Na verdade Depende do país Precisa de um choque Não aquele do Mário Coves Em 1989 O choque de capitalismo Foi um discurso famoso Que ele fez Que ele não escreveu Mas foi outro Que escreveram para ele E que ele não acreditava Numa linha daquele discurso Mas o Brasil precisa De um choque De brasilidade A gente pensa o Brasil Não em português Então precisamos pensar O Brasil em português E tal Acabar com esses clichês De liberalismo Conservadorismo Marxismo E etc E começar a pensar A nossa história Não na visão Não é Policarpo Quaresma Lima Barreto Não é isso Ironizando tal Mas é começar A ver as nossas dificuldades Nós podemos construir Um grande país Mas você tem vontade Com essa elite política Que está aí Petrificada Corrupta Que não serve para nada Não dá Não dá nem para começar Você vai falar Com o presidente da Câmara O presidente do Senado No Palácio do Planalto Com o presidente do Supremo Tribunal Federal Que mal consegue Bater palma E andar ao mesmo tempo Que o Ricardo Levantov É um horror Aquele homem É um horror Ele recebeu Eu nunca me esqueço Pô Vila Você está acabando Com as instituições Maravilhoso Mas não empresta O Brasil Não empresta Grande parte não empresta Só vai sobrar Nós aqui E olha lá Nem a gente Vamos lá Desculpa Não, mas Emílio Entende Essa é uma das questões Do pensamento crítico Que marcou o Brasil No século XX Você pega os anos 30 O tremendo debate Que nós tínhamos Anos 50 Porque depois veio a ditadura Nos anos 40 Anos 50 Nós tínhamos um debate literário Debate sobre cinema Arquitetura Um debate político Você vai no Cebo Você pega certos livros Que na época era necessário Colocar o carimbo Pelo número de exemplares Outro dia abri um lá Que estava 43 mil Era o número daquele exemplar Você imagina O debate que nós tínhamos no Brasil Hoje debater E ter uma visão crítica Da sociedade É mal visto Isso é uma herança Do regime E já te rotulo na hora Fala Pô, mas o cara é pessimista Então para ser otimista É para ser igual O Carlos Alberto Parreira Em 2006 Que lançou um livro Antes da Copa Como formar equipes vencedoras Esqueceu de combinar Com o Thierry Henry Porque a equipe vencedora Acabou terminando Daquele jeito Então Aí fala assim Pô, mas o cara é pessimista Não Isso aqui é um horror O que salva o Brasil É a iniciativa privada É a capacidade De empreender Que transformou o Brasil Ainda numa economia dinâmica No setor primário Na agricultura Na pecuária Conseguiu se desenvolver No setor de serviços Porque a estrutura de Estado Ela é marcada Pela corrupção Pela ineficiência E aquela ideia Você entra no cargo Para daqui a quatro anos Se for o caso Você está muito melhor Do que estava antes A justiça não funciona Porque você pode Obter recursos A de eterno Depois prescreve Que é uma coisa Bem brasileira O crime prescreve Rapidamente E fica por elas O Maluf Não pode sair Do Brasil Ele tem ordem de prisão Pela Interpol Em 100 países E aqui ele é recebido Pelo prefeito Pelo governador de Estado E pelo presidente da República Algo está errado Ou com a Interpol Ou com o sistema brasileiro Então, mas vamos lá Nossa senhora Você fez aí Um retrato do Brasil De anos 50 Quando o Brasil começou A se desenvolver Da indústria automobilística Isso Que a gente começou Deixou de ser Juscelino Deixou de ser um fazendão Deixou de ser um fazendão E passou a ser um país Sim A gente tinha uma esperança Logo após Veio o regime militar Que ficou 20 anos Nas mãos dos milicos Depois veio a redemocratização Essa história já é mais recente Claro Depois o que aconteceu A classe média O Fernando Henrique Foi presidente O Brasil começou a melhorar Não sei o que Aí apareceu o Barbudo O Barba Aí a classe média Falou Vamos dar uma chance Para o Barba O Barba é um cara legal Fiz um discurso Bacana E o Barba sumiu E está lá até hoje O PT Perfeito Aí O Barba Passou a ser um cara Muito considerado Internacionalmente Pô, o cara O Obama Falou que ele era o cara É, o Obama E o Brasil Vivendo aquela ilusão Das commodities A gente falou Pô, o Brasil é legal Quinta economia do mundo Maior que a Grã-Bretanha Tem a Bolsa Miami Bolsa BNDES Bolsa Família Aí o cara falou Pô, o Brasil começou a viajar Começou a ter acesso Internet A gente fala Pô, é um país bacana Aí o que aconteceu Veio esta merda É E agora todo mundo Ficou decepcionado Eu acredito que hoje em dia As pessoas estão decepcionadas E parece que não estão vendo Uma O tamanho da estrada Uma esperança A esperança Que o brasileiro Sempre teve a esperança Claro Ou no Barba Ou no Fernando Henrique Ou Você acha que vai ter alguém Ou a gente tem que ficar Pessimista assim mesmo Olha, brasileiro Profissão Esperança É uma peça também Dos anos 60 Eu me lembrei disso Porque agora Um pouco antes De entrar aqui Conversando No domingo Tem um artigo Do Fernando Henrique Chamado Um Grito para a Noira Ele devia lembrar Que isso é uma peça De teatro De Jean-François Guarnière Ele devia ao menos Citar uma no Rodapé Que não é dele Uma grande peça Do Guarnière Encenada aqui No Teatro Aliança Francesa Nos anos 70 E tal Mas E brasileiro Profissão Esperança Era uma outra peça Essa já dos anos 60 A grande questão E o nosso teatro Vai lembrar Uma porcaria Um horror Muitas vezes tem mais gente No palco do que assistindo Ele é tão de vanguarda Que ele é assim Agora Eu acho que é difícil Ter esperança Esperança naquele sentido Tradicional Esperar que caia do céu Nós tivemos nesse ano De 2015 Algo nunca visto na história Março, abril e agosto As três manifestações Elas construíram uma coisa nova Que ainda nós Acho eu Na minha leitura Nós não conseguimos entender Pela primeira vez na história As manifestações Foi fora da estrutura tradicional Igual diretas já Por exemplo Ou a queda do Collor Em 1992 Ou seja Você não teve Partidos políticos Governos estaduais Prefeituras Organizando manifestações Não Foi a sociedade civil Que se auto-organizou Na internet Na internet O papel das redes sociais É Não, isso foi A internet da rede social Que o senhor não gosta Não, mas peraí Eu não gosto não Eu acho que ela tem um uso Fundamental Certo Mas você Pra mim Essa manifestação Foi o seguinte O cara O brasileiro Sim Nós O cara falou Pô Eu não quero Isso aí que tá lá Sim Isso aí tá errado Eu vou sair na rua Pra protestar Protester que não Dizer não Eu não sei se é dizer não Dizer não Não, tá errado É, reclamar Vamos se unir Vamos pelo menos pra rua Bater panela Sei lá o que mais Pra eu dizer não A insatisfação Isso aí tá ruim Tudo bem Agora A questão que você colocou Mas e daí Qual é a saída Não é a velha piada O aeroporto e tal, né É Qual é a saída Aí é que é o nome da questão Porque nós sabemos O que não queremos Mas o que nós queremos A estrutura existente Ela tá petrificada Ela impede mudança Esse é o nó É pior do que No caso da Espanha Por exemplo A Espanha tem problemas Um pouco diferentes Que o nosso Que os nossos Mas a questão política Era parecida Mas lá tem voto distrital E é parlamentarismo Então o que acontece O prefeito As prefeituras de Madrid E Barcelona As duas maiores cidades Não são dos partidos tradicionais Foram eleitos agora Desses conglomerados Novos que surgiram Tanto em Madrid Como em Barcelona Ganharam as eleições Mas o sistema O voto distrital E o parlamentarismo Permitem essas mudanças Se fosse o parlamentarismo No Brasil A Dilma não seria mais presidente Por quê? No parlamentarismo Crise é tranquilo Você faz um voto de censura Forma um novo gabinete Ou convoca novas eleições A Dilma continuaria A ser presidente Porém o primeiro ministro Que mudaria Se fosse uma república Parlamentarista Porque o parlamentarismo É o seguinte O presidente Ele representa O país Externamente Ele tem um cargo Representativo Que a Dilma seria um desastre O chefe de governo É o primeiro eleito Pela câmara tal Pela câmara baixa É o primeiro ministro Que seria agora Aquele que quer ser presidente O nosso querido Que figura magnífica Como ele chama lá O amigo do Carioca O Carioca O Eduardo Cunha É Não Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos É meu amigo Não, não Mais ou menos Mais ou menos Porque você pode ter República parlamentarista Que o presidente Não é eleito indiretamente Na Alemanha É república E o presidente É eleito indiretamente Na França É república parlamentarista Um pouco diferente E eleito diretamente Depende de país Para país No nosso caso Se nós tivéssemos Um regime parlamentarista Essa questão estaria resolvida Rapidamente Você faz um voto De censura E muda Quem chefia O governo tal Que não é o presidente Da câmara Mas aquele gabinete Que tem maioria na câmara Mas aqui tem o impeachment Que é basicamente O impeachment O impeachment só existe Só existe Em regime presidencialista O nosso impeachment A matriz é americana Nós pegamos a matriz Norte-americana Mais ou menos Tem algumas modificações E fizemos um impedimento Que não é só de presidente Envolve presidente Supremo Tribunal Federal Ministros E o presidente Da república também Nós já usamos isso Uma vez Em 1992 Só que As acusações Que pesam Sobre o governo Desse projeto Criminoso de poder São N vezes Superiores É uma elba 92 Não é uma fita elba Que custava Na época 11 mil dólares Eu sei Mas pra ter o impeachment Tem que ter É uma puxada de tapete Não, não, não É cumprimento Da constituição Os caras não puxaram O tapete Com franja Quem fez O petrolão O que é o petrolão Que é o maior escândalo Desvio de recursos públicos Da história da humanidade Desde o Nabucodonosor Até hoje Ninguém roubou tanto Como o PT Não estou discutindo isso Eu estou falando o seguinte Na época do impeachment Do Collor Os caras Uns seis meses antes Já chegaram e falaram Vamos derrubar o Playboy aí Vamos lá Pega o Mineiro lá Vamos jogar o Mineiro O Mineiro está aqui Já fizeram o acordo Para derrubar o cara Mas hoje já tem um acordo Mais ou menos Mais ou menos Então é uma puxada de tapete É mais ou menos Não deixa de ser uma É Porque na verdade Começou com uma questão familiar A história é surpreendente Foi uma briga na família De uma família muito unida Todos se odiavam O pai odiava a mãe O mãe odiava a pai Os filhos lutavam entre eles E um deles O mais novo Dá uma entrevista Pedro Que saiu no dia 24 Eu estou estudando a presidência Collor Por isso que eu estou dando Os dados precisos Estive até com ele Em maio Foi no dia 24 de maio Um domingo Que chegou a revista As bancas Na época chegava aos domingos E lá tem a entrevista Pedro Collor Conta tudo que qualquer um Pode ver hoje Eu lembro Digitalizada na rede E tal A partir dali Das denúncias Foi criada uma CPI Para apurar as denúncias Do irmão Sobre o Paulo César Farias Que era o tesoureiro Não envolvia o presidente Até em tal Aí no decorrer da CPI Fizeram uma modificação Que não poderia Em termos legais E enfiaram no relatório Final a questão do presidente Aprovaram o relatório E aí a Associação Brasileira De imprensa e a OAB Entraram Tal qual dispõe a Constituição Com pedido de impedimento Com base No relatório da CPI E conseguiram A licença do presidente Porque é bom lembrar Nunca houve impeachment A gente fala impeachment Vulgarmente O que houve é A abertura do processo Feito pelo Senado Primeiro a Câmara autoriza O Senado abre E quando ele ia ser julgado No dia 29 de dezembro Às 11 horas da manhã Ele renunciou Ao renunciar Devia suspender o processo Mas o Senado não o fez Deu posse ao presidente Itamar Franco E a tarde Continuou com o processo E o suspendeu Inabilitou por 8 anos Exercícios de funções públicas Que não poderia Porque se ele renunciou Ele não poderia ser penalizado Bem, mas o que interessa É que a questão De tirar o Collor Também foi uma coisa Se foi dia 29 de setembro Que ele saiu Foi a coisa por volta Do mês de julho Foi portanto 2, 3 meses antes É que há Aí sim Tem um artigo meu no Globo Até que eu escrevi A semana passada Nós não saímos desse nó Até agora Em parte é o que você está dizendo Com outras palavras É porque elite dirigente Quando eu falo elite dirigente É no sentido mais amplo Político, empresário Não chega em acordo Para quem colocar no lugar Eu não tenho a ilusão A oligarquia É, que eu Eles estão esperando A minha sinalização Sua ou de qualquer um de nós Não Você tem um bloco Poderoso em Brasília Volto a dizer Petrificado Que tem medo das ruas Por isso que o que ocorreu A 15 de março 12 de abril 16 de agosto É uma coisa importante Porque aquilo fugiu Do controle desse bloco Que inclui partidos Sindicatos A estrutura tradicional As redes tradicionais De comunicação Você criou uma coisa nova E essa coisa nova É a rua A rua tendo uma participação Como nunca teve na história A questão é o seguinte Elas vão se frustrar Por que as ruas vão se frustrar? Porque não há conduto legal Que consiga incorporar A mudança Que todo mundo quer Por que? Para você ser candidato Eu, qualquer um de nós Tem que se filiar partido Então você não pode ser Candato individual Mas não é ruim com ele Pior sem ele, professor? Sem o que? Sem o partido? Eu acho que tem De combinar as duas coisas Por exemplo O voto distrital Não teria tiririca Por que não teria tiririca? O voto distrital É produto do voto proporcional Então o partido Lança um cara Que tem 2 milhões de votos E puxa com ele Pelo total de votos Que ele teve 3, 4, 5 deputados Como o Enéas fez isso Aqui em São Paulo O Tiririca e tal O próprio O próprio E outros fizeram O do PRB aí O Russomano O Russomano Se você tem voto distrital Não, você recorta O estado de São Paulo Tem 70 deputados federais Em São Paulo Em 70 distritos Em termos proporcionais Em termos eleitorais E cada distrito Elege um deputado Você acha que um distrito Ia votar como representando O Tiririca? Nem a pau Não ia votar Então o Tiririca E esses fenômenos Que nasceu em São Paulo Vale lembrar a gente Falar mal do Brasil Mas as porcarias Nascem em São Paulo Esse tipo de voto Nasceu aqui em 59 Com cacareco O cacareco Era um rinoceronte Do zoológico Que chegou E aí o pessoal De sacanagem Votou no cacareco Com o macacutião No Rio Em 82 O macacutião Vila Mas essas distorções Elas são características Da democracia Por exemplo Nos Estados Unidos A gente tem o Donald Trump Que porra Tá tocando horror Vamos ver se ele vai sair candidato O negócio não seria a gente Voltar para Sei lá o que Um rei E um profeta Monarquia Monarquia Não seria Não seria melhor A democracia A democracia Sempre A imbecilidade Vai vencer Não A maior parte das pessoas São imbecis Infelizmente Não adianta Querer dizer não Que todos são Alain Rousseau Todos são bons A humanidade Nasceu livre Em toda parte Se encontra sobre ferros Etc Ou que a ruindade Aconteceu Quando apareceu a maçã Não O pecado original É uma questão A monarquia Nós tivemos condições De escolher Muitos dos mais novos Aqui não votaram Nem os que nos ouvem Mas em 1993 Teve um plebiscito Nós tínhamos de escolher Parlamentarismo Ou presidencialismo E a segunda pergunta República ou monarquia Que era a pergunta errada Porque se você votava Que você queria república E votava na monarquia Você teria uma república Monarca Que era só no Brasil Que poderia ter algo Tal do gênero Até a pergunta Já estava errada Mas em 93 Nós pudemos escolher tal Só que a questão Da monarquia Não se coloca Naquela época Em 1889 Lá atrás Quando nasceu a república Isso era uma coisa importante Agora pensar Em restabelecimento Da monarquia No século XXI No Brasil Inclusive que a família real É rachada Você tem um ramo De petrópolis E um ramo de vassouras Tem um que mal falou Português Ligado a TFP Bertão Bertrand Dom Luiz E tem o Dom Joãozinho Que já é avançado Do lado de Paraty E um herdeiro Morreu no acidente Der France É isso Então está dividido Agora a questão toda É que nós temos de mudar E só pode mudar No interior da lei Da constituição Essa ideia de golpe militar Essas loucuras Que falam Intervenção constitucional militar Não existe Leu mal a constituição Se ler a constituição Está dizendo Que as suas ramadas Podem ser acionadas Pelo executivo Pelo chefes Do executivo Legislativo ao judiciário Para o restabelecimento Da lei e da ordem E tal Esse negócio de intervenção Constitucional militar Não existe Porque se refere a derrubar Um governo A questão toda que se coloca Que só há um caminho Ou essa senhora renuncia Para voltar à questão concreta Ela renuncia Que é um ato de vontade pessoal Teve o caso Do Jânio Quadros E lá atrás Do Deodoro da Fonseca Em 1891 Ou anula as eleições Pelo Tribunal Supereleitoral Porque houve crime eleitoral O Ricardo Pessoa Deu 10 milhões O Edinho Silva Que era chefe da campanha E hoje é secretário Da comunicação social Mas eu sempre gosto De lembrar Que o Ricardo Pessoa Dono da UTC Constran Disse que o Edinho Silva É uma pessoa cordial Ele pede a propina Com educação Tanto que ele é Portanto Chantagista cordial Ou você impede A presidente O que é absolutamente Constitucional Mas o Vila Mas essa grana A grana das empreiteiras Também foi para todo mundo Foi para toda a galera Sim, sim Mas no caso do Ricardo Pessoa Ele tinha negócios Na Petrobras E o Edinho Silva Edinho Silva Gosto sempre de registrar Que coage Quer mandar as pessoas Embora dos veículos Que ele não gosta O nome dele é Edinho Silva Ex-prefeito de Araraquara E eu sei da sua história Em Araraquara também Então lá o Edinho Silva Eu gosto sempre de mostrar Porque tem gente Que não honra as calças Que veste Edinho Silva Chegou para o Ricardo Pessoa E disse o seguinte Olha Você tem negócio Na Petrobras? Ele disse Eu tenho Você quer continuar Com os negócios Na Petrobras? Ou seja Era claro Que ele estava Chantageando Então ele é um Chantageista cordial Porque o Sérgio Buarque De Holanda Num clássico chamado Raiz do Brasil Publicado em 36 Criou a categoria Do homem cordial O PT criou O chantageista cordial É muito educado É diferente do Vacari O Vacari Cria o pichuleco Falava Eu quero o meu pichuleco E a cama mochila Onde ele enchia de dinheiro E tal O Vacari Que era chamado De um homem de bem Até recentemente E tal Então um partido Que você tem Um tesoureiro condenado Delubio Soares O outro preso O João Vacari É que é algo de errado Ou seja Essa estrutura Tem de ser destruída Legalmente Constitucionalmente Para construir o Brasil E se na Guatemala Olha o que é a Guatemala Emília A Guatemala É um regime Que tinha ditaduras constantes Tem um grande escritor Até eu lembrei No Jornal da Manhã Ganhou o prêmio Nobre de Literatura Em 67 Guatemala O Miguel Anjo Astúrias Um livro clássico dele É chamado Senhor Presidente Que é um livraço Sobre política Inclusive A Guatemala O presidente renunciou Eles entraram Com o processo Está preso O presidente da Guatemala Imagina se a moda Pega no Brasil Em São Bernardo do Campo Vai ter gente presa Que mora ali Naquela avenida Presta Esmaia Numa cobertura Então Ah E tem um triplex No Guarujá E tem um sítio Em Atibaia Que deixaria Os jardins Da Casa da Dinda Parecendo um canteiro Né Feito o que ele tem aqui Então a coisa toda É que a gente tem Danou meus bois Falar em abstrato Emílio O sistema é ruim Quem é o sistema? É igual na economia Dizia o mercado Mas quem é o mercado? Eu quero ver Na ditadura O sistema Mas quem é o sistema? A gente tem que dizer Não Há uma organização criminosa Tem um chefe O chefe chama-se Luiz Inácio Lula da Silva Não teria Mensalão E Petrolão O Petrolão N vezes superior Mensalão Se não tivesse o Lula Na presidência Ele organizou Caldilho É, ele organizou Essa organização criminosa Que tem nome de partido E ele é que lidera Sim, sim Muito bem Eu sou obrigado A tocar uma música Agora o papo está muito bom Para com isso Você acha Você acha Que nós estamos pessimistas Mas eu diria Que isso aqui Não é Não seria Não seria pessimismo Seria uma lucidez Arguta Uma lucidez Uma lucidez Arguta Da atual situação Que nós estamos vivendo Agora Porém Até as duas da tarde Todas as respostas Para o Brasil Serão dadas Neste programa Porque temos aqui O professor Vila Conversando com a gente Manda sua pergunta Arroba Programa Pânico Já já a gente volta Você sabia Que a Delavia Pneus É o maior revendedor Pirelli do Brasil Sabe por quê? Porque suas 60 lojas Oferecem serviços Completos Para o seu carro E porque agora Também oferecem Anote Financiamento Em até 12 vezes Delavia Pneus Ligue 23333 3235 Ou acesse Delavia.com.br Muito bem Senhoras e senhores Hoje nós temos aqui O professor Vila Você conhece o professor Vila Das colunas dele Ele escreve aí Para os jornais Para as revistas Aqui na Jovem Pan No Jornal da Manhã Ele também faz parte Da bancada E o professor Vila É historiador Mestre em sociologia Da USP Doutor em história social Pela USP Professor da Universidade Federal De São Carlos Eu tenho uma curiosidade Eu quero saber Que o senhor trocou Economia pela história Professor Eu comecei na minha época E dos tempos Faz tempo Nas tempos Que estava reformando A Avenida Paulista A chamada Nova Paulista Na época Era o Figueiredo Ferraz E quando eu vim Para São Paulo Era a época Do milagre econômico Brasileiro Durante o regime militar E você começava Trabalhando como office boy Todo mundo era office boy Porque eu andei Ficava com o dinheiro Da condução E ia a pé Para ficar com o dinheiro E aí Todo mundo fazia economia Que era um meio De ascender no interior Da empresa Era uma empresa de engenharia Que projetou usinas Como a Edilha Solteira Água Vermelha E aí eu comecei A fazer economia Mas eu gostava De teoria econômica De história econômica Não gostava Da economia pura Aí eu comecei Militar no movimento estudantil Achei o curso No meio Um horror Aí chegou o momento Que eu desisti Da economia Aí fui fazer história Na USP E fui dar aula de história Imediatamente Professor Mas ser historiador É complicado Porque Para sobreviver Não é fácil Também E também O trabalho Do historiador É complicado Você tem sempre desconfiado As fontes Você tem desconfiado O depoimento oral Das fontes impressas Dizia um senhor amigo meu Já falecido lá da Bahia Professor da Federal da Bahia Ele falava Você sempre tome Desconfio dos documentos Nada mais falso Mais falso Do que um documento Exemplo Você vai estudar Uma ata de condomínio Houve um puta pau Para decidir Se devia pintar ou não O prédio Aquele cara aproveitou Para falar mal Do teu filho Outro reclamou Que a cama balançava em cima Etcetera Brigaram Durante três horas Qual é a ata Foi aprovada A pintura do prédio Ponto Então dá a impressão Que era uma puta Comunidade unida Foi um escracho Acusações Reclamar como se vestia A mulher Etcetera Então precisa tomar Muito cuidado Desconfiar das fontes impressas Dos depoimentos horários Cruzar os dados Ter muito cuidado Na reconstrução Do momento histórico É uma tarefa Muito legal Eu sempre gostei muito Desde pequeno Eu gostava de política E de história Desde quando eu morava Em Santo André E acho que no fim Foi muito bom Ter saído da economia Claro que em termos Para viver Era melhor ter feito Economia Poderia ser Mas passar a vida Ficar num sistema financeiro É um horror Seria para mim Um horror Eu gostei muito E foi muito legal Ter feito história E até hoje Eu continuo escrevendo Escrevi para caramba Agora estou escrevendo Um livro sobre a presidência Não o impeachment E nem a eleição de 89 Mas sobre a presidência Fernando Collor E eu tenho desafios Escrevi bastante Mais de 30 livros Publicados Mas eu gosto De escrever sobre história E enfrentar Se você pegar um documento Você teve várias versões Sobre o mesmo fato E o livro da Rosiane É bom? Ah, li Você leu? Você leu? Eu li Eu li Eu li Você sabe que Aí um amigo Falou assim Relatos secretos Um amigo Falou Um amigo Me viu com o livro Falou O que está acontecendo com você? Você está passando bem? Eu falei Mas o que você está lendo? Ele estava lendo A Divina Comédia O Rosane Collor Então veja assim Um leia Dante Outra Rosane Mas eu lia Rosane Que ela não escreveu Deu uma linha Porque ela não consegue escrever Que ela é tudo mentira Não, não fala assim Ela não escreveu Não escreveu nada Tem hora que ela muda o tempo O tempo verbal Ela não escreveu aquilo Ela só ditou Ela ditou Ditou para alguém Editou com certa dificuldade Para alguém Mas ela continua a mesma Mas é um livro Ela dizia que deu conselho De moda para a princesa Diana Inacreditável Lindo, lindo Ela é legal em canapia Em canapia era o máximo Cidade dela É um horror o livro Dei muita risada Peguei uma outra coisa Porque eu não queria Mas é a verdade dela É a verdade dela Ela tem o direito Mas ela não sabe nada de geografia Porque outro dia Ela passou aqui Eu assisti Ela falou que o Collor Ele escolheu ela Para casar com ela Porque ela Colocaria ele como governador Isso é loucura pura É loucura Internação Você imagina Canapia Canapia tem 4 mil eleitores O Collor Vinha de uma família Que tinha uma estrutura De comunicação A Rede Globo De Alagoas Rádio, jornal Controle da família Arnão Do pai dele Arnão de Melo Ele já tinha sido prefeito Indicado de Maceió Possivelmente Deputado federal Você acha que é precisar Daquelas Ela diz no livro Que toda articulação política Quem fez foi ela Para eleger o Collor Você imagina Ela que Aí depois Dois dias depois Que ela esteve aqui Ela estava num programa Em TV Aí a minha mãe Até me ligou Falou Veja lá aquela moça Que você está estudando Aquela coisa lá do Collor Aí eu fui ligar Era um programa Na Rede TV E perguntava assim A política é Use uma palavra Rosane Ela demorou para entender Depois de 10 minutos Ela entendeu Que era para colocar Uma palavra No finalzinho Aí começaram a fazer perguntas Ela não respondeu nenhuma Aí a última foi Agora você tem que responder Rosane A capital da Síria É Aí foi aquele silêncio É E ela Ela falou Não sou bom em geografia Aí o menino falou Damasco Aí eu me lembrei Que num livro Do Pedro Collor Que ele conta também As histórias Disse que ela Na reunião de família Dizia assim Né Fernando Fernando é o marido Fernando Collor Nós fomos para os Estados Unidos Para a Europa E depois para a Suíça Aí da Suíça Voltamos à Europa E da Europa Aquele silêncio Aí o Fernando falou Rosane A Suíça é na Europa Suíça já é na Europa No centro da Europa Então ela nunca foi boa de geografia Mas eu li também Eu li também o livro do Pedro É um horror tudo aquilo No meu livro Eu não coloco quase nada disso Dessa briga familiar Magia negra Aí você não ouviu Mas você não ouviu A Rosane Magia negra Ela disse que assistiu Ela assistiu sacrifícios de animais Só de grandes animais Que não Mas de pequenos animais Ela falou tudo bem Galinha Isso está no livro Galinha e etc Agora Mas aí vira uma sujeirada É fofoquinha Agora ela tem direito Ela sim Que é uma sacanagem Que o marido fez Que ela não recebe pensão até hoje Que ela está brigando na Justiça O que é um absurdo Ele Porque o oficial do Justiça Não achava o ex-marido Era difícil encontrar o colo Então agora Mas o livro Mas tem de ler É aquela história Para o historiador Você não é você Que determina o que vai ler É a pesquisa Que determina o que você vai ler Então tem de pegar Lê Passei por ela Passei por lá Pelo Cleto Falcão Que em a maior parte Vocês Que era um deputado Alagoano Já faleci Tem uma coisa muito engraçada Que eu estava Na época em que teve A condenação do Mensalão E por um acaso Eu achei um vídeo na internet Muito interessante Que foi O pedido do impeachment No Congresso do Colo Sim E eu me recordo Que está ao lado Lula José Dirceu E o Genuíno O Genuíno Perfeito Eles comemorando De braços dados Perfeito A caída do Colo Do nada A câmera corta A cara do Roberto Jefferson Gordinho De óculos Frustrado Porque ele defendia Inclusive Roberto Jefferson Até o final Eu vou chegar lá Ele defendeu O Collor Até o final E a cara dele De frustração Tipo 7x1 Assim Muito mal E eu vejo Eu vendo essa cena Juntamente com Aquela condenação Do Mensalão Sim E falei assim Cara A vingança Nunca É tarde Porque foi o Roberto Jefferson Que desencadeou Todo esse processo Ele acabou Fuzilando O santo Jefferson Ele acabou Fuzilando aqueles caras Que destruíram Aquele projeto de poder Agora Por que ele fez isso Nem ele sabe E isso que é interessante Porque a entrevista Que ele dá A Folha de São Paulo E aí que populariza A expressão Mensalão Nessa entrevista Dada lá Para Renata Lopretti A coisa toda Foi ali Agora Por que ele fez aquilo Nem ele sabe Porque ninguém imaginava A consequência Sentiu sozinho Porque quando o Pedro Em 1992 Irmão do presidente De uma entrevista Veja Muitos anos depois Ao Cleto Falcão Ele disse Segundo o Cleto Falcão Eu não devia ter feito Aquela merda Foi o que ele disse Porque ele morre em 1994 O Pedro Collor Tem câncer na cabeça Então é um negócio terrível Então a coisa toda É que muitas vezes Na história Isso que é surpreendente Um fato que pode parecer banal Virou um acontecimento histórico A entrevista do Pedro Virou um acontecimento histórico Não um fato banal O Roberto Jefferson Virou um acontecimento histórico Mas foi uma surpresa Como o Marcos Valério também Como o Marcos Valério Agora ninguém imaginaria Quando o Roberto Jefferson Deu aquela entrevista Falou dos Correios O Maurício Marinho Funcionário dos Correios Quanto recebeu? Três mil reais Lembra que com a mão esquerda Ele pega o dinheiro Põe no bolso E continua conversando Imaginava-se Pô, três mil reais Então a história é surpreendente Agora Personagens são falsos Você lembrou? A CPI é criada Os dois que assinam Uma CPI mista Do Correio É quem assina José Dirceu Deputado Federal E Eduardo Suplicy Que era o senador O Suplicy Isso é aquela coisa Que a gente sabe Uma piada A única coisa boa dele Que ele é santista A única qualidade A única qualidade Que ele é santista Pelo menos O renda mínima O renda mínima O Vila Então quer dizer Às vezes A gente aprende a história Meio errada Meio Deturpada É, a história vai mudando Ao longo do tempo A leitura do passado A leitura Ela vai mudando Vai mudando É natural A União Soviética Quando terminou Foram refeitos Todos os manuais didáticos Assim como Quando foi criada A União Soviética Foram refeitos Manuais didáticos Do período da monarquia Tesarista Então esse refazer Do passado É constante Em qualquer regime E tal Agora Assim como Nós temos releituras Do passado E que é importante Agora E o passado É uma disputa ideológica Pelo passado Por exemplo Dia da Consciência Negra Feriado Municipal Aqui em São Paulo Quando é que morreu o zumbi Ninguém sabe Inventaram essa data Inventaram essa data Que existiu o Palmares E existiu Que Palmares Era uma estrutura escravista Dentro de Palmares Sim Tinha escravidão em Palmares Escravos Que eram donos de escravos Agora Como era o retrato do zumbi Sabe como surgiu O retrato oficial Em 1970 A editora abriu Que criou a coleção Grandes personagens Na nossa história Aí tinha os retratos Aí chegou na hora de Palmares Queriam fazer o retrato Do zumbi O Jaime Leão Se não me engano Foi ele Um cartunista E ilustrador de qualidade Desenhou um retrato do zumbi Inventou Da cabeça dele Porque ninguém sabe Nós não sabemos se era alto Ou magro Gordo ou magro Sabemos nada Da idade Nada Igual do Tiradentes Sabemos nada Aí desenharam E virou o retrato oficial Do zumbi Quanto zumbis existiram Vários Agora Palmares Era o símbolo Da liberdade Não Era um quilombo Que existiu Esse retrato Um quilombo Que existiu Isso é fruto da Folha De São Paulo Da coleção Grandes Personais Da nossa história Da Editora Abril Da Editora Abril Que acabou virando O retrato oficial Porque Não era possível Palmares Ser um núcleo De trabalho livre No meio De uma cidade escravista Então você constrói O passado Que deve-se falar Da escravidão Sim Nós somos o último país Do mundo ocidental A abolir escravidão E isso deixou Uma marca terrível Na cidade brasileira E nós temos de falar Isso tanto santo dia Quer dizer Entrar nessa questão Mostrar a hipocrisia Do Estado brasileiro Da violência Tal Agora você constrói A figura do herói Como Tiradentes Nós só sabemos A idade do Tiradentes E ele parece com Cristo É E da igual do Cristo Do Cristo Só sabemos Nós sabemos provavelmente A idade E nem a idade Porque tudo indica Que ele tenha nascido No ano 4 antes de Cristo O que é um absurdo Tal Assim pra nós Tal Assim como no Tiradentes Nós sabemos só a idade E sabemos os bens Que nos altos da devassa Ele tinha bens Inclusive tinha escravos Tal Agora como ele era Então você construiu Aquela figura Identificando esse retrato Ele com a barba Tal Para identificar com a figura De Cristo O Messias O Salvador Você constrói Esse personagem É bom lembrar Que as primeiras referências De Cristo Ele não tinha barba Começa a ter barba Porque passa pelo Império Bizantino Então você começa Então E não é aquele Cristo Também da legião Da boa vontade Que tem olhos azuis Que parece que nasceu em Estocolmo Não Pra cada sociedade Ele é interpretado de uma forma Era mais escuro Parece que Cristo Era mais escuro Como era na Palestina O Cristo peruano E o Inca Então você constrói o passado Essa figura Dele Olha É o caro do simbolismo Com Cristo Ele vai ser enforcado Não como a Folha de São Paulo Certa vez escreveu Tem um Erramos ótimo Da Folha Que ele coloca toda semana Diversamente Do que informamos ontem Jesus Cristo Não foi crucificado Mas sim enforcado Então O sujeito Achava que Ele tinha É Pra mostrar O nível do Brasil Viva Viva o Brasil Aquelas coisas Então Essa figura É pra fazer a relação Entre Tiradentes E o Martírio de Cristo Mas mesmo a tradução Da Bíblia Dependendo de onde Ela é traduzida Ela tem Sim É que o primeiro cara Que deu o formato A Bíblia Já no século IV Foi o São Jerônimo Ele vivia em Antioquia E ele que conhecia O grego antigo Hebraico Latim Ele que deu essa forma E expurgou os livros Que ele achava Que não eram iluminados Considerados apócrifos E deu essa configuração Da Bíblia moderna Que é a criação Do São Jerônimo Que é chamado O patrono Dos tradutores Inclusive o Dom Paulo Levarei Stuart Nos anos 50 Fez uma tese de doutorado Na França Brilhante Sobre como é que o Jerônimo Produziu o texto da Bíblia E deu esse texto moderno Entre os judeus Parte da Bíblia Que é diferente também E os protestantes Leem certos livros Também de forma distinta Ou seja Isso só para pegar um livro Chamado livro sagrado Você tem diferentes leituras No caso da história política Da história cívica Você constrói O Tiradentes É o único personagem Na história do Brasil Que o feriado é pessoal 21 de abril de 1792 Quando ele morreu Não há nenhum feriado cívico No Brasil Que seja a pessoa única Do Tiradentes Tanto que quando virou feriado Foi em 1890 Quando a república nasceu Meses depois Ninguém sabia que era o Tiradentes Era um feriado construído Aí foi feito um livro Chamado Festas Nacionais Do Rodrigo Otávio Que o Raul Pompeia Faz uma apresentação incendiária E tal Mostrando os feriados Explicando porque a república Aboliu todos os feriados religiosos Inclusive o Natal Deixou de ser feriado naquela época Mas o 14 de julho Era feriado no Brasil O 14 de julho Era feriado no país Claro Só podia ser Na França E no Brasil Então durante 20 anos Foi feriado no Brasil Homenagem A Revolução Francesa Porque se tocava Antes do hino nacional A Marseleza A influência Da Revolução Francesa Era muito forte Aqui no Brasil Porque o nosso hino Não tinha letra Ainda bem Porque a letra é pavorosa Só tinha música A letra é um horror Não veamos Os olhos do que estrada A letra Ela chega Mais Quase Ele foi oficializado Como hino Em 1890 A letra já é Dos anos 10 Do século 20 E tal A letra é horrorosa Gongórica Tem passagens Inexplicáveis Deitadas As margens plácidas Do Ipiranga Que estão poluídas Por sinal aqui Não tem nada de plácida Qual o Brasil O Ipiranga Que queriam canalizar Porque nós somos Uma cidade maravilhosa Você canaliza todos os rios O Rio Bonito É fora do Brasil É o Senna É o Tâmis Aí são lindos Os nossos Têm de ser canalizados Ô professor Eu estou meio impressionado Com o seu HD Com a tua memória Que a gente sente Tão imbecil Perto de você Porque ele tem Muita informação Já pensou em escrever Um livro Ou reescrever Sobre a história Do Brasil E contar novas histórias Você tem um livro Que fala sobre o Rio Não, eu tenho Sobre o conjunto Eu uma vez Com um amigo Nós tivemos um manual Didático Que vendeu Até deu algum dinheiro Foi bom Mas depois passou Para o editor Aí teria de fazer Uma nova edição Mas cada um Foi para um caminho E não dava E esses estudos Mais recortados Monográficos Demandam muito tempo Eu fiz minha tese Doutorado sobre canudos Depois fiz trabalhos Longos sobre seca Sobre o governo Jango Sobre a ditadura Que saiu ano passado Chamada ditadura brasileira Sobre as constituições Chamada a história Das constituições brasileiras E vários trabalhos O que dificulta Você parar E fazer um livro geral Outra vez Sobre o Brasil É uma coisa Que você percorresse A história do Brasil Mas aí na leitura De buscar uma interpretação Mais do que os fatos Em si De buscar algumas questões Do presente Por que nós somos assim Por que tem certas características Nossas Que são boas Nossas Eu posso pedir uma Então eu vou fazer o seguinte Nós vamos Nós vamos Depois do comercial Vamos falar isso aqui Por que que a gente é assim Por que que a gente é assim E para onde podemos ir Pode ser? Então daqui Cinco minutos Ficou isso aí Marcado então Daqui cinco minutos A gente volta aqui Na programação da Jovem Pan Muito bem querido Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Hoje presença ilustre Nesse programa Professor Vila Está aqui dando uma aula Para a gente Ele é historiador Ele é mestre em sociologia Doutor em história Ele também tem um site Que é www.marcovila Vila com dois L's .com.br www.marcovila.com.br Você entra lá O que que tem no site Olha Tem uma montanha De artigos Ensaios Vídeos É De entrevistas Debates Que eu participei Tem muita coisa Tem Olha E tem de vários anos Vem lá de trás Acho que de 2006 Se não me engano Então tem muita coisa Ali tem Ali dá até o material Pensando nessas coisas De pensar o Brasil Porque de intervenções Feitas no calor da hora E nem sempre No calor da hora Você consegue ter a visão Do contexto histórico Mas tem bastante coisa Porque historiador Tendo uma intervenção direta Na conjuntura São poucos Quem fala geralmente É sociólogo Cientista político Etc Então eu acho legal O historiador Ter o seu olhar Que é diferente Do sociólogo Do cientista político No calor da hora Porque há uma categoria Da história Chamada história Do tempo presente Que você pode Como historiador Trabalhar com essas questões Bem contemporâneas Muito bem Então entra lá Marco Vila Com dois L's Marcovila.com.br Emílio, eu tenho uma pergunta Pois não Professor, parece que o Brasil Todos os acontecimentos históricos Que a gente aprende na escola A gente aprende a versão Da carochinha E na verdade Não foi bem assim Desde o descobrimento A abolição da escravatura A independência em si Proclamação da república E essas coisas Já aconteceram há muito tempo Quando o acesso Da informação era outro Não é igual é hoje Claro E agora essas coisas Estão acontecendo Que são grandes choques Mundiais e tal E agora todo mundo Fica sabendo Mas mesmo assim Essas coisas Continuam acontecendo E da forma errada Conforme prova A história inteira Do Brasil até aqui O senhor acha que isso Vai ter alguma mudança Algum dia? Olha, a história e ideologia Caminham muito próximas A ideologia são as diferentes Leituras do mesmo fato histórico Você tem um acontecimento Com várias leituras É uma disputa ideológica No mundo contemporâneo Por exemplo Nós citamos aqui Falando Eu vou entrar na tua questão A questão de educação Tem um grande filme Passando aqui No Belas Artes Que é Numa Escola de Havana É o melhor filme Que está passando em São Paulo Ninguém vai ver Eu sei As pessoas vão ver Missão Impossível Mas na minha geração Era o contrário Teria fila lá Mas são os tempos Que nós vivemos Fazer o que? Mas eu não me dobro aos tempos Eu sou eu E não a minha circunstância Ao contrário do que diz Um filósofo espanhol Então lá você vê O que é Cuba Um filme cubano Feito mostrando O que é Cuba As contradições de uma escola O que é uma ditadura E tem gente que queria Que o Brasil fosse uma imensa Cuba Até hoje o Frei Beto Que elogia Cuba Diz que o Brasil deve ser Cuba Vai ver a barbárie que é Cuba E o filme mostra isso Mas não dá para o Brasil ser Cuba Ainda bem, né? Nem Venezuela Nem Venezuela Mas o cara que fala isso É um imbecil Mas o Frei Beto Dizia que a nova humanidade Ia nascer da relação carnal Entre a Santa Teresa d'Ávila E o Tchego Evalho Bem, alguém que diz isso Não bate bem com as 10 e tal Mas ele está aí falando Sendo levado a sério Agora Então a história É uma disputa ideológica Então por exemplo Antes o ensino de história Era péssimo Mas ao menos alguns fatos Você tem ideia de quando ocorreu Hoje nem as datas E o momento histórico Em termos de tempo Você sabe Virou uma enorme bagunça Parece aqueles Carnaval no Sambódromo Quando eles fazem temas históricos E vira uma confusão Generalizada Ai você não gosta? É tão legal Não, é legal Mas historicamente não É uma confusão Parece a Dilma falando de história É igual ela falando Quando deu entrevista Olá, Rornada Que é um grande jornal mexicano Ela achando que os incas Eram do México Os incas eram do Peru Mas ela é Bem, ela falsificou o currículo Imagina uma pessoa Falsificar um currículo Ela é bacharel em economia Dizia que era doutora em economia Houve um erro de digitação Quer dizer É inacreditável Então a história O descobrimento A abolição A república Revolução de 30 Os vários momentos A gente rediscute A grande questão É que a discussão da história Devia estar mais presente No Brasil Não só no interior Da sala de aula E a gente cada vez Tem uma carga horária Menor de história Esse é um problema Porque antigamente Você tinha uma carga De duas horas Ou três horas Semanais Hoje tem lugar Que é uma hora por semana Então não dá O professor Voltamos a questão Do professor Que vai ministrar Três aulas de história Agora tem vezes Que chega até uma Então não dá O cara tem que fazer um milagre Como ele vai resumir A história da humanidade Em uma aula tal Ou a história do Brasil Então a grande questão É que tem que discutir Mais história E isso falta no Brasil Porque falta uma discussão Política sobre o Brasil Quando você discute O presente Automaticamente Você faz as relações Com o passado Corretas ou não Ou ideologicamente Conforme a sua leitura Por exemplo Por que nós somos assim? Para onde vamos? Claro que o passado histórico Nos apresa É que eu disse O passado é muito forte No Brasil Voltamos à questão O novo não se constitui Como o novo Porque o velho É muito forte Então quando o novo Vai nascer como o novo O velho toma o novo E o novo não é mais novo Ou seja O que eu estou querendo dizer A redemocratização de 85 Puxa velho Chegou uma hora Que ninguém tinha nada a ver Com o regime militar Todo mundo passou Por um barco Do Tancredo Neves Que era o candado A oposição Chegou uma hora Que você falou assim Mas quem é que estava Com o regime? Como é que o regime Ficou duas décadas Se ninguém está com ele E tal Então esses momentos De mudança Quando o PT sair Vai sair A gente pensa que é eterno Não É de momento Vai chegar uma hora Que ninguém esteve com o PT Com o projeto criminoso do poder Que não é expressão minha É do ministro Celso Numelo De um dos votos Da ação penal 470 Que é o processo Do Mensalão Ninguém vai estar com o PT Ninguém vai ter nada a ver Com isso e tal Então a questão que se coloca Que nós somos muito O passado nos apresa Isso é uma coisa terrível É a ideia de que É como se nós não pudéssemos Construir o novo Esse é o dilema Que se constrói Especialmente num país jovem Nós temos uma pirâmide etária Em que a maior parte da população Apesar do certo envelhecimento Da população Ainda continua sendo jovem e tal E os jovens Basta ver nas ruas Ver o 15 de março O 12 de abril O 16 de agosto As pessoas não querem O que está aí Mas a pergunta é a seguinte Se não querem o que está aí Com menos vamos construir o novo Nessa situação Olhando essa elite política Arcaica Velha em termos de ideias Não estou falando da questão etária Ignorante também Ignorante Semi-analfabeto Que não conhece a história do Brasil Que não conhece o Brasil Esse pessoal não viaja pelo Brasil Assim como tem prefeito em São Paulo Que não conhece a cidade Você se soltar na vila em Okuné Ele não volta para a casa dele A questão que se coloca É que as pessoas não conhecem o Brasil Então falta isso E ter uma relação De que o exercício da função É uma maravilha Você gostar de ser prefeito Governador e presidente E aí você tem que trabalhar Sábado e domingo E a política não pode ser sacrifício Que é uma coisa que eu odeio no Brasil Dizer assim Eu estou doente Mas eu continuo governando Vai embora para casa Não é sacrifício O Jônio Quadros Que foi governador de São Paulo Prefeito Duas vezes prefeito da capital Uma vez governador Em 1957 Ele ia terminar o governo No ano seguinte Em 58 Ele diz assim Eu não aguento mais Estou doente Muito cansado Eu quero voltar para minha casa Em 57 Foi eleito prefeito em 1985 Depois Se ele tivesse cansado Não seria eleito Cerca de 30 anos depois Do Fernando Henrique Além da foto né É da foto lá Que o Fernando Henrique Sentou na cadeira antes Depois ele desinfetou a cadeira Então acho que a questão do passado Ele tem diferentes leituras Isso em qualquer país Se constrói uma leitura do passado Mas o que nós temos Acho que o desafio nosso É tentar entender Por que nós somos assim E ver os caminhos Que a gente precisa mudar Então mais Vila Essa que é a saída Vila a gente tem A gente tem lógico Nossos valores morais Os valores éticos Até uma linguagem gestual própria né Tem o Câmara Cascuro Tem um grande livro História dos nossos gestos Como a nossa linguagem gestual É nossa também Nos Estados Unidos é outra O toque corporal É uma coisa tipicamente brasileira Sim claro Abraçar O abraçar O abraçar O abraçar As relações sociais Elas não são tão hierarquizadas Como na Inglaterra Por exemplo Nós temos coisas que são Super legais aqui Que a gente quando faz a crítica Dá a entender Que está tudo um horror Não Nós temos características nacionais Que ao montar Organizar o novo sistema político Nós temos que trazer É mais humano É mais humano Isso é uma coisa importante Não O brasileiro também Ele tem Ele tem Temos também os nossos valores Também não é assim Claro Mas a gente tem um negócio Por exemplo Vou te dar um exemplo No trânsito Sim O trânsito brasileiro É um trânsito muito complicado E muito caótico Principalmente nas grandes cidades Agressivo E a gente perdoa Quem passa na frente E acha um buraquinho E enfia o carro Isso E às vezes Você vê sempre acontecer isso No trânsito Ninguém fica muito bravo Por isso Por quê? Porque talvez Esteja premiando A ousadia do outro Sim Não é isso Tem esse negócio Da gente premiar também O bandido Que se dá bem O político Que ficou rico Saiu lá de pobre Saiu lá da periferia Não sei o que E chegou lá A gente tem esse negócio Por que Por que Que o brasileiro é assim? Por que Esses valores Eles ficam meio que Distorcidos É Ficam meio lenientes Essa coisa de que A política é assim O pessoal rouba mesmo Ou as coisas Foram sempre assim É curioso Tentar ver Onde Porque no período Do império Lá no século XIX Especialmente No governo do Pedro II Foi de 1840 A 1889 Quase meio século Dá pra contar Os casos de corrupção Numa mão E foram severamente Punidos Na primeira república Até 1930 É difícil Encontrar casos de corrupção A corrupção Ela cresceu Quando o estado aumentou Porque aí começou A gerar grandes negócios Na esfera federal Estadual E na esfera Municipal Aí nós começamos A criar Isso uma coisa Mais recente Também Porque quando O Ademar de Barros Foi governador De São Paulo Criou-se uma máxima Chamada rouba mais fácil Então uma série De obras públicas Foram feitas No governo do Ademar Que era um roubo Pessoal Do Ademar de Barros O roubo mais recente A partir de 2003 O roubo político Partidário e pessoal O Lula se enriqueceu Isso é inegável E ele sabe Não adianta ele falar Que eu sou historiador Falastrão Porque outro dia Ele me elogiou Diz que eu sou historiador Falastrão Não Quem é um político Corrupto É ele Se fosse a Guatemala Aqui Com a Guatemala O presidente Está preso Esse presidente Ele estaria preso Se fosse sério As instituições brasileiras Então o que se coloca Eu acho que é um problema Que é mais recente Essa ideia dos anos 50 Quando o país se urbanizou Foi criando valores E alguns deles foram Ao longo desse meio século Se esvaindo e tal Então a ideia De que a justiça Não funciona No fundo O que está na cabeça Do simples cidadão É o seguinte É impunidade Se você punisse Um político Um político importante Por exemplo Vou citar o Paulo Maluf Eu já citei aqui Mas podia citar outros Ele fosse condenado Já condenado várias vezes É condenado Ele é o nosso Pablo Escobar Pablo Escobar Não é o Pablo Escobar A Avenida Agua Esparada A Avenida mais cara Da história do mundo tal Então você imagina o seguinte Ele é penalizado Condenado Vai cumprir a pena Na cadeia E tem os bens adquiridos De forma ilegal Ilegítima E tal Confiscados pelo Estado Se tem um exemplo desse Muda o comportamento Das pessoas Porque a impunidade terminou Ou seja A lei passa a ser Tal qual a Constituição Igual para todos Então você precisa dar exemplo Os escândalos de corrupção Não podem se perpetuar Tem advogado Por exemplo Eu sei que não gostam Uma vez a OAB Aqui em São Paulo Ficou furiosa Mas quando você é advogado Especializado em defender Corrupto Algo de estranho Com você Porque você tem de perguntar A origem dos seus honorários Quando um corrupto Te paga 15 milhões E tem muita gente Que paga 15 milhões 20 milhões de honorários Você pergunta Mas qual é a origem Se ele é acusado De atos terríveis De corrupção A origem é suja Você está recebendo Um dinheiro sujo E você tem a opção De dizer não Aí me disseram Um advogado Uma vez que eu disse isso É Mas o médico Não vai atender Alguém que está morrendo Aí é diferente O político corrupto Não está morrendo Você faz a escolha De defendê-lo Porque tem a defensoria pública Mas isso é uma crise ética Então nós precisamos Ter punição Quando a gente tiver Desde a punição do trânsito A punição do trânsito O cara vai para o acostamento É comum né Via Anchete Imigrantes Etc Qualquer uma Toda parada O sujeito vem para o acostamento E passa todo mundo tal E ninguém fala nada Porque lá na frente Alguém vai dar lugar Para ele entrar Alguém vai falar assim Esse é um pequeno crime Não comparo isso Ao desvio do petrolão Que é o maior desvio Da história da humanidade Volto a dizer Se você pune O mensalão O que aconteceu O efeito mensalão Acabou sendo horrível Mas positivo Marcos Valério Foi condenado Eu acompanhei todas as sessões Porque eu escrevi um livro Sobre o mensalão É um terrível É um saco Aguentar a linguagem Do Supremo Jurídica Eu acompanhei todas as sessões O Marcos Valério Ficou condenado Há 37 anos A dona do banco rural Cátia Rabelo Que assumiu o banco Com a morte do pai Há 16 anos O Zé Dirceu Estava em prisão domiciliar Até agora Agora foi para Curitiba Numa mansão Lá em Brasília Aí cabe perguntar Pô foi igual Você acha que quem montou O mensalão Foi o Marcos Valério E a Cátia Rabelo E não foi o Palácio do Planalto O Lula se encontrou No Palácio Duas vezes Com o Marcos Valério Nunca na história Da República Um presidente da República Se encontrou Com um sujeito Que montou Que fez parte De um esquema De corrupção Como o Lula Se encontrou Com o Marcos Valério Então o que acontece Por que tem delação premiada Porque os caras Não querem pegar 37 anos de prisão Agora Tem de ter punição Os políticos Ou seja Se tiver punição No Petrolão É bom lembrar Que o Sérgio Moro Está condenando Na primeira instância Na história federal Aí tem a segunda instância Que é Porto Alegre E a terceira Que é Brasília Tal No caso Da Justiça Federal Eu quero ver Aqueles que não tem direito A foro privilegiado Porque se você tem direito A foro Vai pro Supremo Então vamos ver O que vai acontecer Porque aí você acaba Emílio Se você pega um político Eu conheci Não é possível Eu vi o Ricardo Pessoa Vi os delatores Exemplificando Como deram o dinheiro E eles usam O verbo operar Antigamente operar É um verbo Que era legal Eu fui salvo Porque eu fui operado Pelo Dr. X Tal Agora operar É sacanagem Eu vejo o Roberto Iosef Na cariações Eu operei Não, isso não fui eu Que operei Esses 10 milhões Não fui eu Então com enorme facilidade Eles falam de roubo O Paulo Roberto Costa Que era chamado Paulinho do Lula Que está devolvendo 23 milhões de dólares Que a Dilma Diz que não lembra dele Só que a convidou Para o casamento Da sua filha Curioso Dilma Como é que você convida Para uma cerimônia fechada O Paulo Roberto Costa Que montou Um dos que organizou O sistema de corrupção Íntimo Pelo valor 4 vezes Ou superior ao copo Alguém desconfia lá embaixo Ao menos Como é possível Você ter uma estrutura hierárquica Que só o presidente Diretor Gerentes Participavam daquilo Não, o cara lá embaixo Sabia Uma refinaria De Passadena Que valia 45 milhões de dólares Custou um bilhão Abreu e Lima Em Pernambuco Chamada Abreu e Lula Também Custava O preço 2 bi Custou 20 10 vezes mais Até hoje Não foi inaugurado Então você Mas isso tudo Era para financiar o esquema O esquema Político-partidário E pessoal Mas todo mundo sabia Que ia ser assim Não, não, não Você acha que não? Não tem um pensamento Sindicalista? Não, não Eles tem um pensamento Sindicalista Vamos lá com a nossa turma A gente vai dar dinheiro Para banqueiro Quem financia a classe média Que vai pagar imposto E a gente paga o esquema Nisso aqui Mas era claro Desde o Barba Mas imagina o seguinte Quando durante o mensalão Quem foi lá e chamegou o voto Já sabia Mas deflagrou O problema é deflagrar O problema é quando vem as provas Quando tem um delator O cara conta Mas aí é diferente Mas aí, meu amigo Aí já é tarde Olha, em plena CPI Em plena CPI do mensalão Final 2005 Início 2006 Foi revelado pelo Brasil Mensalão Olha a cara de pau desse pessoal Os que foram condenados No mensalão Pagaram multa Porque você tinha Reclusão e multa pecuniária Dinheiro Eles pegaram o dinheiro Do petrolão Para pagar a multa Do mensalão Desceu Genuíno E tem gente que pôs dinheiro Na vaquinha Porque o Zé Derceu Diz que não tinha dinheiro Então a coisa que se coloca É esse esquema de poder Essa estrutura Político-partidária Para extrair dinheiro É um projeto criminoso Que você não tira Do governo facilmente Porque você tem Uma estrutura De milhares de pessoas Exatamente E isso é um processo De purificação política Que demora Para tirar todos os bandoleiros Que tomaram o aparelho de estado E quando eu falo Aparelho de estado Explicando Que era para acabar O imposto Imposto sindical Foi enviado ao congresso Evidentemente Acabou não dando Nem nada Enfrentou uma questão importante O Collor De manhã era Nova York E de noite era Canapy Quer dizer Ora ele era estadista Ora era cangaceiro E as duas personalidades Se odiavam O estadista odiava o cangaceiro Que odiava o estadista E tal Mas tem medidas importantes Feitas no governo Uma dessas era essa Abertura do mercado Abertura dos mercados Que é importantíssimo Mas essa questão Da imposto sindical Então nós temos uma estrutura Que não vai ser fácil mudar Vem de cima E quando o Lula chegou Você veja que em 2006 Quando ele é reeleito Ele é presidente Após o escândalo Do Mensalão A elite brasileira Não vou só falar O Zé Povinho Para usar uma expressão Pejorativa Mas aquele eleitor De menos consciência política Mas vamos pegar a elite A elite empresarial Apoiou o Lula Na reeleição E achou que a corrupção Era uma forma de gestão Era uma forma de gestão Porque as coisas são assim Eles apoiaram Os donos dos grandes bancos Que nunca ganharam tanto Como do governo do PT Dos bancos Dos grandes empresários A burguesia pirata petista Que recebeu do BNDES Fortunas Ai que Batista Recebeu uma grana fabulosa Ou do BNDES Ou de fundos de pensão Banco do Brasil Petros Caixa Todos controlados pelo PT E aí o pessoal Tinha a bolsa ao Miami Parte da classe média Fechou os olhos Para a corrupção Porque ia para Miami Muita gente Muita gente Falava O Lula não é tão ruim assim Volta a tua questão O Lula não é tão ruim assim Eu estou indo aqui para Miami Compro aqui em choval Da minha filha Volto etc O Bolsa Família São 13 milhões e meio De famílias que recebe Se tem 5 Em média por família Se você multiplicar Você chega a um valor De quase 80 milhões Em torno de 80 milhões Nós temos 204 milhões de habitantes Você chega a 80 milhões de brasileiros Aí estava tudo E tudo mundo satisfeito E em cima tinha a bolsa BNDES Esse edifício começou a ruir E aí devemos a uma pessoa O Sérgio Moura É um cara fundamental Na história do Brasil Eu brinco que Vai chegar um momento Nós temos 6.500 municípios Que cada um tem que ter Um busto do Sérgio Moura Ele é a grande figura Porque se cria-se dificuldade Por uma saída negociada Agora lá em Brasília É por causa de Curitiba Curitiba é a nossa meca Porque é ali Que está sendo revelado A cada dia o escândalo E condenados Com penas severas Na primeira instância E a operação continua Então o Ministério Público Federal A Polícia Federal E o Poder Judiciário Com o Sérgio Moura Estão desempenhando Um papel fundamental Virou a esperança Virou a esperança Sinceramente, Emílio A única coisa Eu não acredito no Congresso Nacional Não acredito no Judiciário Não acredito Eu acredito hoje em Curitiba Boa Vila, muito obrigado Valeu, mano Muito legal o seu papo Nós não chegamos A nenhuma conclusão Não chegamos à conclusão Mas relatamos fatos Mas eu convido você Mais uma vez Para vir aqui Responder a pergunta Tem muita pergunta de ouvinte aqui Mais uma vez Eu vou passar aqui o site Do Professor Vila Para você entrar lá Tem no meu diário, hein, professor Entra lá www.marcovila Marcovila Vila com dois L's .com.br E ele está aqui também Na Rádio Jovem Pan No Jornal da Manhã Vila, obrigado por você ter vindo Valeu, sucesso para você Valeu, obrigado É isso aí, bichão Já foi para a conta Foi para a conta agora Foi para a conta, graças Os ouvintes fizeram muitas perguntas Bastante Olha, o Vila fala demais Foi uma aula, adorei É muito difícil Entendi Tem um buraquinho Para você dar uma Vila não tem kill Não tem Esse é o slogan dele É isso aí Muito bem, mas foi muito bom Muito obrigado Foi bom mesmo Obrigado a você, milhaço Todo mundo que mandou as perguntas aqui É... Evidentemente vai ficar sem resposta Sim, sim Mas afinal de contas Essa é a vida Essa é a vida Quando um burro fala O outro abaixa a orelha Não é isso Exatamente Tem muitas perguntas Que você tem E não tem resposta É verdade Então as suas com o Vila Que eu falei insistentemente Mande a sua pergunta Que o Vila vai responder Infelizmente Vai ficar Você vai ficar Não faz amanhã Eu mesmo nem abri a boca Emílio Graças a Deus Porque você é trouxa E Deus existe Vamos embora? Vamos por favor Amanhã estaremos de volta Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Pra pegar Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Amigo no rádio